2024 é hora de 24% de desconto na Castelo Móveis e Decorações. Amei a promoção, a meia campanha. 2024, 24%? 24% de desconto à vista em diversos itens, diversas peças selecionadas. Vale também, é um catálogo extenso, inclusive se você quiser ter acesso a esse catálogo completo com todos os produtos, entrem em contato com a gente que a gente faz questão de te mandar esse catálogo também e temos peças que estão aqui no showroom, como por exemplo essa mesa, que é uma mesa que está na madeira, na lâmina de cinamomo, uma mesa maravilhosa que casa muito bem, tanto para uma varanda gourmet, quanto para uma sala de jantar. Aqui a gente colocou essas cadeiras que estão em estilo poltroninhas, que a gente vende muito bem para a varanda e para a sala de jantar e até para espaços comerciais e corporativos, porque elas estão revestidas num coríssimo caramelo. Quem quiser, tem opção também da gente revestir num tweed, num buclê, num suede, num linho, em outras cores também de coríssimo e o desconto continua, os 24% de desconto à vista vale também para peças sob encomenda. Aqui atrás a gente colocou esse buffet, ele alinha com essa porta ripada, ele é maravilhoso, extremamente funcional para você colocar uma bandeja, montar um espaço de café ou então até mesmo como um ponto de apoio para a sala de jantar, ele também está com 24% de desconto à vista e você tem a possibilidade de encomendar, maior, menor, em outras cores de madeira e também na laca, Lelinha. Gente, esse conjunto está lindo. Bom, eu sou fã de madeira. Esse ripado, eu acho tão, tão lindo que é o que eu comprei para a minha casa. É, eu comprei porque eu acho maravilhoso, é uma maneira de trazer um movimento ali para a madeira. Esses veios aqui que traz esse ar de naturalidade são lindos. A cadeira no coríssimo, ela é muito boa na sala de jantar, na área gourmet, por uma questão até de higienização. Na hora de higienizar é muito prático. Muito prático, é muito fácil para manter também, né, Lelinha? E além dessas peças, também tem a poltrona abraço, que é essa poltrona giratória, que o próprio nome já diz que ela te abraça. Olha que bacana, a gente fez a composição de dois tecidos diferentes. Nas costas, a gente revestiu num coríssimo caramelo, que é esse mesmo da poltrona daqui da cadeira da sala de jantar. E na frente, a gente colocou num buclê clarinho. Essa poltrona, ela casa muito bem, às vezes, para um escritório, para um consultório, para um living, para um dormitório, para um espaço de leitura, né, para um hall, enfim. É uma peça super versátil e coringa, e também está com 24% de desconto à vista até o dia 31 de janeiro. Então, eu vou fazer o convite para você vir conferir tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente, Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.